Eu sei que muitos falaram e de mim realmente todos duvidaram E quem me xingou ontem me enogiou amanhã Ontem quem era meu rei até hoje vai virar meu fã Muito barulho para a Japa e a Arifalcão Esse jeito eu saio da Zona Leste, meu parceiro E aí família, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Já para começar Levanta a mão geral família, levanta a mão geral, o que é isso? Levanta a mão geral, você, você Para quem não sabe geral é todo mundo, levanta a mão geral Aqui Eliade, aqui Eliade Tem que matar ele, matar ele, matar ele Aí, matar o Zona Leste Eu sei que você não vai além Eu sou tipo o sol, eu posso brilhar Nunca vou buscar e eu sei que é que você não é kamikaze Eu sou o sol, mas certeza que se não é a lua Pois diferente de tu, a lua passa de fase E hoje pra tua coisa tá feia Eu sou tipo a lua cheia, você não entendeia Eu sei que eu tô no microfone, vai atear o canto Eu não sou um bisome, mas tô perante tudo Aqui na parada, como o aluno e o sol, a minha rima sempre iluminada Só que você sabe que no ritmo que eu sigo Você pode tentar raciocinar Só que sua rima nunca me alcança, nunca pega Até porque não adianta você ser tão iluminado E o teu brilho te cega Você entendeu? Por isso eu chego pra falar Posso não tá, mas eu sei que eu vou chegar lá E não vai ser você E não vai ser ninguém que vai me parar Sobre, me olhar e subestimar Ou pelo amor de Deus, mano Você tá entendendo? Eu vou improvisando, meu rap eu vou fazendo E esse coração, eu sou o Falcão Eu não preciso ter a lua Eu tô no seu planado, tipo avião Então, te mando pro caixão E você sabe que isso que perpetua É que a mensagem de verdade Vem do coração, não pra quem Não quem tá pra ganhar, mas quem tá pra fortalecer a rua E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round Oxi Rimaram pra porra Muito barulho pra esse primeiro round Ah tá, só pra eu saber Família, vocês ouviram as rimas? Sejam justos Quem não gostou, palminha Muito barulho A minha direita Para a japa Muito barulho A minha esquerda Para a Ari Falcão Ari Falcão 1 a 0 Mas avisa pra ela Que tudo que vai Volta E quem terminou Devontamos geral, família Aê Quem tá com a mão agachada Vaza no Bolsonaro Sete família Então já chega com a mão levantada Aí que nós fazemos aqui, ó Dá pra ver todo mundo Ó Ó E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopi Hopi Se tu ama essa cultura De fazer improvisação Grita N N Ó 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 Ei 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 Ó Ó Muito contrário do que você falou Eu passo de fase sim E mano, eu tô evoluindo Mas é porque eu sei Do meu potencial E não por sua causa Ou por quem não tá interagindo Eu vou evoluir Da minha forma Cê sabe que eu prevaleço Sempre com a mensagem Até porque cê sabe Me olhando desse jeito Que essa cara de quem fuma 3x não arruma nada Sei lá Nem precisei rimar É que eu chego aqui mesmo Na roda pra somar E pra gastar E mesmo que não for Pra gastar Trago improvisação Porque eu sei o que sai de mim E sai do meu coração Cê é o japa Não traga Não adianta tentar Cê sabe Que agora Eu te mando pra valar Tudo bem Não adianta pra baixo Cê olhar Cê vai olhar pra cima E o seu sol vai te cegar E o meu coração Eu não deixo a avar Eu não deixo a avar Eu não deixo a avar Sacar ela, cara 的 Hã 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 Satisuação Hoje eu vou bater na talva Ela falou Que tá no céu Tipo um avião Realmente Realmente, porque aqui tá sem bateria Cê tá no modo avião, se economizando energia E eu sei, que é que você não vai parar Porque uma coisa agora eu vou ter que impactar Eu vi só a evolução, em cima do instrumental E ele é igual do Picasso, nunca chega no final Então, não adianta não, tem trap Você falou até que eu sumei três back Isso é mentira, não vou ficar contra a parede Hoje é jogo do Corinthians, não podemos usar verde Oh, só pra entender como é que faz O japa na batalha sempre vai ser eficaz Então, como você vê que rima não é só como tipo racionais E o japa rima demais Realmente, uma coisa, eu tô na alucinação O sal pode me cegar, mas eu ainda passo visão Já joga a mão pro alto, família Aê, bate em volta, 4-2-2-2 O japa começa Já pega o mic aí, ó Certo? Já joga a mão pro alto aí, ó A batalha tá foda, vamos jogar energia pros caras aí, ó Faz o minuto também, hein Vê geração Vê geração Vê geração Vê geração Saudade do bombapete 100% atualizado Quem votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho Saudade do bombapete 100% atualizado Quem votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara E aí No filmei make, eu vim sobre pra fazer isso com amor Faz o pensamento do japa é tipo contemplador E eu, tô todo beck, mas tô na onda Mas não é Gabriel, beck não sou Gabriel pensador Calma lá, que começa com quatro, eu mando o oito Você tá forte, então suave, tranquilo Que o japa é meio pra te amassar no instrumental Então manda a sua resposta que eu te amasse, isso é sua Tá, só que cê sabe que agora eu chego e vou avante Eu te retiro do palaque Cê fala que cê não vai fumar o verde Mas cê vai ficar em pranto, fuma o verde Eu aplaudo preto e branco porque eu não sou ridícula Então igual a você eu não vou rimar Sabe como que você é ficado quase falando do Pikachu? Minha rima manda você tomar no cu Cê aplaude o preto e branco, tá sem glória Eu sou o Michael Jackson, preto e branco, eu sigo fazendo história Entendeu? Fornando rima no mic, tipo o Michael Jackson Nos tempos lá do Black & White Black & White, só que você sabe que a minha rima te fode no pelo Não adianta cê falar que é Michael Jackson Mano, cê não é nada, cê só quem toque meu dinheiro Eu não quero o seu dinheiro, eu vou dizer Que uma coisa agora eu explico pra você Eu sou o Michael Jackson, quero dinheiro Cê tá louco, compra sua loja toda e ainda deixa eu ficar com troco Só que eu não tenho loja Mano, eu não vendo rima Cê sabe que aqui eu faço música que é pra acabar com qualquer um que duvida na minha rima Eu sei que muitos falaram e de mim realmente todos duvidaram E quem me xingou ontem me enogiou amanhã Ontem quem era meu rei até hoje vai virar meu fã Você pode falar não, mano, que cê tá certo mesmo Quem te odiou vai virar fã e é assim que a vida segue Só que tá vendo como cê fica no quadro e foi hipócrita Porque eu passei de fase E aí família, muito barulho pra esse terceiro round E aí Japa, você deu o seu melhor Deu seu melhor, Ari Ah, mano, é o deles? O meu melhor E aí plateia Eles deram o melhor deles, vamos dar o nosso melhor também Então Muito barulho pra esse terceiro round Sejam justos Por quem começou, muito barulho à minha direita Para Japa Muito barulho à minha esquerda Para Ari Falcão Japa para a próxima fase Muito barulho pra Ari Falcão Aê família, só queria dar um salve aqui rapidão Que é a primeira vez que eu tô encostando aqui Muito da hora a batalha, tá ligado? Mas é o quê? Quem quiser ouvir, mano Eu faço música Então eu lancei um EP aí de trap Várias músicas falando um monte de coisa louca Entendeu? Entra lá no Insta pra ver Arrobarifalcão É nóis Aê família Aê